E agora então, tudo com esse grande jogo, com a grande Vitória Botafoguense, direto do Maracanã. Os nossos repórteres vão trazer as entrevistas dos dois times, especialmente, claro, toda a comemoração, Botafoguense, as explicações sobre o Negras também, e claro, aqui com a gente, o Zé Elias, a Mari Pereira e o Zinho, para os três comentarem e muito essa grande, hein, Zé Elias, Vitória Botafoguense. Boa noite, Zé. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mário. Boa noite, Zinho. Grande vovozinho, né? Agora eu posso falar. Tips, não é, Mari Pereira? E claro, daqui a pouco, Carlos Eugênio Simon também, porque a arbitragem da Edna Alves também foi bastante interessante, talvez polêmica. O Simon vai conversar e vai explicar para a gente. Tudo bem, Mário? Boa noite. Tudo bem, amigos. Zinho que está com a gente também. Parabéns mais uma vez. Que fase linda, né? Muitas bênçãos. Bom, falar o quê, né? Desse jogo que, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para debater, como o Zé ressaltou, mas o trabalho do Luiz Castro emendando essa sequência, 12 jogos agora, que não perde o Botafogo, se não me engano. 12 jogos com 10 vitórias agora. Exatamente. Diante do Flamengo que buscou, buscou, mas eficiência mesmo foi de um lado só. Um Flamengo extremamente ofensivo, mas a eficiência esteve ao lado do Alvinegro ali, né? Do Botafogo e a gente já vai ver os golzinhos. Mas um time organizado. Um time. Eu vi um time em campo montado pelo Luiz Castro. E do outro lado, eu vi um time com talentos, com grandes jogadores, mas que não se transformou ainda num time. Desde que eu saí e agora que eu volto, estou analisando esse jogo de hoje, que eu cheguei no Brasil. Eu vi um Flamengo de novo, confuso. É, são três zagueiros? Não são três zagueiros? O Léo Pereira está de lateral esquerdo? Está de zagueiro? Acabou fazendo dois gols? Ah, o Ayrton Lucas não ia jogar? O Gerson sente? Aí entra o Ayrton Lucas, mas entra de meia? O cara é o melhor jogador do Flamengo na temporada, jogando de ala? Jogando de lateral esquerdo? Aí ele ia ficar no banco. Mas quando ele entra para substituir o Gerson, ele entra para jogar de meia. Perdido? Não é do cara? De costas? Então o Flamengo, que foi um jogaço de muitas oportunidades para os dois lados, principalmente no segundo tempo. Mas muito pelo talento individual do Flamengo. Não foi pelo conjunto, pela organização. Está longe, eu ainda não enxergo. O time, o São Paulo chegou, o time melhorouzinho, você vai ver? Ah, não vi. Hoje eu não vi, Bruno. É, e a gente está vendo o quê? A tabela do Campeon. Essa é uma novidadezinha de quando você volta, pelo menos. E olha aí, o Botafogo com 100% de aproveitamento. Lembrando que ontem o Fluminense perdeu, foi goleado ali para o Fortaleza. E está aí, o Botafogo com 9 pontos em 3 jogos. Aí, por outro lado, vocês enxergam o trabalho mesmo do Luiz Cássio, como você destacava, Mari? É isso? Existe um conjunto ali? Ah, eu acho que sim, né? Quer dizer, acho ou não? Tenho certeza que é o trabalho do Luiz Cássio. Não tem como a gente não falar sobre isso. Isso aí é outra parte. É, com o Flamengo só na 12ª posição, uma vitória e duas derrotas. Flamengo apareceu no 41º ali, né? Fora da zona de embaixamento, início de campeonato. Por que eu falo sobre o Luiz Cássio? Porque é um Botafogo que tem conseguido resultados em diferentes competições, né? E aí, por exemplo, na Copa do Brasil, ele poupa muito os jogadores. Então, ele roda muito o elenco. E mesmo assim, ele consegue montar uma equipe eficiente. Vários jogos do Botafogo que a gente assiste, não é um jogo... Por exemplo, quando a gente desfruta do jogo do Fernando Diniz, do Fluminense. O Botafogo, às vezes, muito pragmático. Hoje, por exemplo, quando começa, começa meio desorganizado. Começa até os 10, 15 minutos ali, até o gol, por exemplo, de pênalti. Ainda tentando se encontrar na partida. Em um determinado momento, consegue organizar. E aí, é muito difícil de superar esse Botafogo. Então, acho, sim, que tem muito do trabalho do Luiz Castro, com jogadores numa fase excelente, com o Tiquinho. Eu acho que o crescimento tem acontecido como equipe. E a equipe passa pelo treinador. Erros que não podem. O que eu... Assim, eu venho falando já desde o começo do ano. Acho que o Zinho participou com a gente. É o primeiro programa, né? Que eu estou fazendo com a Mário. Prazer, está fazendo com você. Acho que nós já conversamos também com... Eu já conversei com o Zinho em alguns programas. O posicionamento do Gabigol. O Gabigol, ele... Ela é um notório, um exímio finalizador. Ele é o cara que tem que jogar a próxima área. Entendeu? Próxima área. Ele tem que jogar ali para finalizar. O Flamengo tem que criar oportunidades para ele chutar em gol. Para ele finalizar. Quando ele sai da área e ele fica muito distante, eu prefiro o Everton Ribeiro no meio do campo. Porque o Everton Ribeiro vai criar as jogadas para justamente os atacantes finalizarem. Porque o Everton Ribeiro joga nessa posição. Não é o Gabigol. Então, eu não sei. O Gabigol precisa sentar com o Sampaoli. Ele falou com o Vitor Pereira, né? Que ia se dar na posição. Precisa sentar com o Sampaoli. Ou o Sampaoli sentar com o Gabigol. Eu não sei como é que funciona esse dia a dia do Flamengo. Até porque o Sampaoli chegou agora. Para encontrar um posicionamento melhor para o Gabigol. Para ele poder finalizar. Por exemplo, ele perdeu acho que três gols. Sim. Um foi com a perna esquerda e dois com a perna direita. Contra o Inter tinha sido a mesma coisa que aquele lance de cabeça, especialmente. É, mas os lances praticamente iguais. Ele está chegando de trás e a bola vem para a lateral aqui. Ele chega para finalizar, mas normalmente ele está de costas para o gol. Dificilmente ele está de frente para aproveitar o melhor bate dele. Porque aí ele olha o gol, ele sabe o posicionamento do goleiro, ele sabe tirar do goleiro. Essa qualidade que o Gabigol tem não está sendo aproveitada. Ele está jogando como meia. Desculpa, o Ozinho sabe. Para jogar como meia, você tem que ter um meia. Até porque hoje o Botafogo bem arrumado, bem organizado. O Gabigol não é um jogador de driblar, de saltar linha. Os valores individuais, mas continua um time sem uma estrutura. Assim, eu em muitos momentos do jogo me confundi. O Léo Pereira está jogando de lateral esquerdo ou ele está como um terceiro zagueiro? E o Ayrton Lucas nitidamente jogou como um meia, fazendo a função mesmo do Gerson. E muitas vezes ele estava dentro da área, ao lado do Pedro. O cara fica totalmente torto, desconectado. E aí é o que o Zé Elias falou. Por que não faz o simples? Se o destaque do Flamengo, se a gente for buscar um destaque do Flamengo, tirando o Pedro que faz gol, é o Ayrton Lucas jogando de ala. Sendo até decisivo, chegando de frente. Até no time desorganizado do Vitor Pereira, né? Ele mantém o Léo Pereira fazendo um zagueiro barra lateral, mantém o Everton Cebolinha aberto na esquerda, e joga com o Ayrton Lucas por dentro, tendo o Everton Ribeiro no banco. O Everton Ribeiro entrou, mudou o jogo, em dois, três minutos, ele deixou o Gabigol duas vezes na cara do gol. O Gabigol falou que só o Ayrton Caeta acha ele, o Everton Ribeiro achou ele três vezes. É que ele não guardou também, né? Não fez a parte dele. É, mas aí, Amário, a gente vai ver também os números da partida. E aí, família Zueira, não acabou não, tá? Tem outra parte ainda pra gente falar. Só queria falar uma coisa aqui. Se você, que tá assistindo, não curtiu, não comentou, não compartilhou, não se inscreveu, tu é um vacilão igual o Rafael. Tu é vacilão igual o Rafael? Não é, duvido que você é um vacilão igual o Rafael. Então dá essa moral pro canal, cara. Custa nada, é rapidinho, é de graça. Se inscreva, ativa o sininho, toda vez tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Então vai lá, vai lá, rapidinho, de graça, rapidinho. Vai deixar pra depois? Depois eu vou cobrar de novo. Vamos lá pra segunda parte. O choro é livre, o choro é livre. Vamos lá. Confundi. O Léo Peireiro tá jogando de lateral esquerdo ou ele está como um terceiro zagueiro? E o Ayrton Lucas, nitidamente, jogou como um meia, fazendo a função mesmo do Gerson. E muitas vezes ele tava dentro da área, ao lado do Pedro. O cara fica totalmente torto, desconectado. E aí é o que o Zé Elias falou. Por que que não faz o simples? Se o destaque do Flamengo, se a gente for buscar o destaque do Flamengo, tirando o Pedro que faz gol, é o Ayrton Lucas jogando de ala, sendo até decisivo, chegando de frente. Até no time desorganizado do Vitor Pereira, né? Ele mantém o Léo Pereira fazendo um zagueiro barra lateral, mantém o Everton Cebolinha aberto na esquerda e joga com o Ayrton Lucas por dentro, tendo o Everton Ribeiro no banco. O Everton Ribeiro entrou, mudou o jogo, em dois, três minutos, ele deixou o Gabigol duas vezes na cara do gol. O Gabigol falou que só o Arrescreta acha ele. O Everton Ribeiro achou ele três vezes. É que ele não botou, não guardou também, né? Não fez a parte dele. É, mas aí, Omar, a gente vai ver também os números da partida. Vocês estavam destacando quantos jogadores o Flamengo tinha, né? Um futebol ofensivo, um estilo ofensivo, mas de fato não tinha um meia no tempo no primeiro tempo. E assim, e o Gabriel, ele é um jogador de característica de se incomodar com, talvez, não estar ajudando tanto o time. Então, no primeiro tempo, ele foi o cara da organização do Flamengo. Por isso que ele ficou muito distante da área, porque ninguém faz essa função. Então, ele saía e tentava buscar mais o jogo, tentava criar alguma coisa. Quando o Ribeiro entra no segundo tempo, ele libera o Gabriel para se aproximar da área, para entrar na área, para encontrar o passe, para receber o passe. Então, espero que tenha esse questionamento para o São Paulo ali na coletiva, porque eu gostaria de entender mesmo. ele tem trocado o Gerson por Everton Ribeiro na função. De base, Bruno. Quando o cara vai na linha de fundo, você olha a bola, mas você encosta no seu jogador. Você não fica olhando a bola. É base isso aí. Quando você está no infantil, juvenil, júnior, o treinador fala assim, a bola está na linha de fundo, olha o teu marcador. Põe a mão no teu marcador. Sente onde ele está. Para você justamente ver se a bola está ali, você está marcando. O time do Flamengo, todo mundo olhando a bola, e o Tiquinho se posiciona, dá um passinho para o lado, o Tietchan toca, pum, caixa. Mas o Zinho, o Maris, sabe o que me incomoda? No seguinte sentido, Zinho. Eu, o Flamengo, todos esses treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo, é claro que eles entendem muito de futebol, que eles têm as ideias deles e que eles são competentes. Senão, não teriam a carreira que tem. Isso vale para o Paulo Souza, vale para o Vitor Pereira e vale também para o Sampaoli. Mas a gente, todo dia, reclama aqui que os técnicos têm pouco tempo de trabalho e eles mal conseguem treinar as suas equipes. Por que esses treinadores têm uma tara tão grande em mudar o que dá certo? O coitado do Everton Ribeiro, cara, era algo que era unânime no Flamengo. Você não precisava mexer em nada. Era o Everton Ribeiro na posição dele. Aí vem um, coloca na lateral esquerda, vem o outro, tira do time, vem o outro e não sei o quê. Cara, apesar da fase ruim que o Flamengo viveu nesse início de temporada, a gente falava aqui, se tem algo que dá certo no Flamengo, é o Ayrton Lucas. Por que mexer se não tem tempo sequer para treinar, Zinho? Qual que é o mistério dessa história? Bom, assim, acho que o Sampaoli é muito competente, um cara que tem um currículo, campeão com a seleção chilena, rodagem na Europa, máximo de respeito. Ele está iniciando um trabalho, tem as convicções dele. A que ele escolheu para o jogo de hoje, eu não concordei. E as mexidas que ele tentou fazer, eu também não concordei. A gente já falou aqui, principalmente, essa escolha do Ayrton Lucas, jogando uma função que eu nunca vi jogar, e com o Everton Ribeiro ali. Agora, na verdade, a culpa para mim, principal, é a diretoria do Flamengo. Não são esses treinadores que passaram aí, não. Está na diretoria do Flamengo. Vou ter que voltar lá atrás, se você me permite. O treinador do Flamengo está no São Paulo. O treinador que era para estar aí no Flamengo está no São Paulo. Simples. Por que mudar? A gente está falando dos treinadores, né? Por que mudar o que está certo? E a diretoria? Por que mudou o que estava certo? E todos os treinadores que entraram, né? Começa com o Vitor Pereira, agora vai com o São Paulo. E um deles volta ao sistema tático que o Dorival encontrou para que Gabigol e Pedro jogassem junto e desse certo. Nunca mais o Gabigol jogou a mesma coisa que jogou com o Pedro, ano passado, com o comando do Dorival. O Gabigol, além de fazer gol, era o garçom para o Pedro e responsável ou colaborador para o Pedro ir para a Copa do Mundo. Foi muito pelo posicionamento, pela postura, pela disciplina e pelo empenho do Gabigol jogando como atacante. Não estava jogando de meia. O Gabigol hoje está vindo buscar a bola no pé dos volantes. O Gabigol agora está se movimentando. A Mário, acho que foi a Mário que falou, e é perfeita. Ele fica incomodado. A bola não chega, não tem o meia para articular para ele, aí ele vem. Ele demonstra uma vontade, uma garra. Ele é o cara que estava procurando o jogo, querendo. Mas fora da característica dele. Por quê? Os treinadores que substituíram o Dorival se esmarcam com essa coisa que tem que jogar com três zagueiros. Ou com alas. Não sou contra. Agora, o grande treinador é aquele que olha para o seu elenco, vê as suas peças e escolhe o esquema que esses jogadores se adaptam. Não adianta ele chegar e falar, o meu sistema de jogo é esse. E vai jogar sim, mesmo que os jogadores não se acostumem com essa formatação. E aí é o que o Zé falou. Os próprios zagueiros, que são experientes, estão perdidos. Também estão naquele barata voa. Não sabe quem faz a cobertura. Não sabe quem sabe o confronto direto com o atacante. O Botafogo jogou no sistema hoje no 4-2-3-1. Só com o Tiquinho Soares na frente. Era o Júlio Santos de um lado e o Vitor Sá do outro. Ou não foi isso que vocês enxergaram também? Sem a bola, eles recomponham. Viam aqui atrás, faziam uma linha de marcação forte com os volantes, com o Tietchan e o Danilo Barbosa. E o Tiquinho lá na frente. E muitas vezes o Tiquinho até voltou. Os três zagueiros do Flamengo ficaram sem função. A ponto que aí eu achei um absurdo. Eu, é a minha opinião. O Santos estava vindo jogar na linha do meio campo. Para quê? Uma coisa é quando o time está sendo pressionado, marcaram os zagueiros, aí a bola, você usa o goleiro para jogar. Agora, o Santos, numa construção de jogo, você tem três zagueiros, você tem dois volantes. Estamos vendo a izinha. E tem o Vidal. Olha aí. Gente, olha bem onde que ele vai jogar. Três contra um. Para quê? Gente, só está o Tiquinho ali. Você tem Davi Luiz, você tem o Fabrício Bruno, e você tem o Léo Pereira. Três caras que têm qualidade de passe. Ainda tem o Thiago Maio e o Vidal. Precisa do Santos vir na bola do meio campo ali para ele organizar? Não é possível que o Santos, com o pé, jogue mais do que o Davi Luiz, Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Então, assim, são convicções que estão sendo treinadas, testadas, nos jogos. Aí o Flamengo está pagando por isso. E tem um lance aí, né, Mário? Que logo depois do 1x0, o Botafogo quase faz o gol por causa desse posicionamento. É, família, é isso aí mesmo. É o choro deles. Deixa eles chorarem. O chorão não era o Botafogo? O Zinho está nervoso, cara. O Zinho chegou de viagem para ver o Flamengo vencendo o Botafogo. Porque no tete-a-tete era 11 contra 0. Para vocês terem uma ideia, não foi nem 11 contra 11. Foi 11 contra 10. O Botafogo, com 1 a menos, fez gol e venceu o Flamengo. No Maracanã cheio. Galera, o Leonardo Carvalho aí pediu para mandar um abraço para o sogro dele e para a esposa dele, tá? O sogro dele aí se chama Anderson. Já a esposa dele se chama Micaela. Os dois são flamenguistas. Já o nosso amigo aí, Leonardo, é botafoguense e está lá na Espanha. E falou, se o Botafogo vencer, manda um abraço para o meu sogro e para a minha esposa. Porque eles são flamenguistas e eu vou estar aqui zoando eles. Então tá aí meu abraço aqui do botafoguense. Meu amigo, se você estiver assistindo na televisão, o zoeiro aqui na televisão, coloque o som bem alto aí para eles poderem ouvir o abraço do botafoguense que venceu o Flamengo. Já que a gente não era o favorito, não somos favoritos não. Só ganhou o São Paulo, de sorte. Ganhamos o Bahia, lá na Bahia. Por sorte, ganhamos o Flamengo no Maracanã com 50 mil pessoas. Por sorte que o Botafogo continue jogando dessa forma. Por sorte que quinta-feira, mais uma vez, por sorte, o Botafogo, se Deus quiser, vai vencer a LDU aí no estádio Newton Santos. Porque eu espero que coloque uns 40 mil pessoas, pelo menos, no estádio. Porque se o Botafogo vencer a LDU, o Botafogo é o líder do grupo. Se tornará o líder do grupo da Sul-Americana, que é muito importante o Botafogo nessa vitória. O torcedor tem todos os ingredientes para ir para o Maracanã. Para o Maracanã. Para o estádio de Rampo Santo. Todos. 7, 11 jogos sem perder. 10 vitórias. 7 vitórias seguidas. Ganhou o clássico. Quer mais o quê? Para estar quinta-feira no estádio Newton Santos. É, 8h45. Nem sei o horário direito. 9h. 9h. 8h45. Acho que 8h45. Para assistir Botafogo e LDU. Bom, galera. Mandei um abraço. Tinha mais alguém para me mandar abraço. Cara, eu vou pesquisar lá. Tinha mais alguém que eu estou esquecendo. Mas, muito tarde, né? Às vezes a gente se embola, que um pouquinho se perde. Mas, enfim. O importante foi a vitória. Fala aí, galera. Fica ligado nos vídeos aqui da Zueira. Que vai ter muito conteúdo. Amanhã eu quero ver a cara da Renata Fante e do Denilson falando da vitória do Botafogo. Eu quero ver o Globo Esporte. O que vão falar do Botafogo. Eu quero ver o Esporte TV para ver o que vai falar do Botafogo ou da derrota do Flamengo. Ou do azar do Flamengo. É um azar. O Flamengo perdeu por azar. Não importa. Não acredita. Não fale bem ou fale mal. Mas fale de mim. O Botafogo está assim. E eles vão ter que engolir a gente aí até o final do ano. Galera, eu sei que a fase está boa. Muita coisa pode acontecer. A fase ruim aconteceu. A gente ficou fora do Campeonato Carioca. Das finais. Eu espero que a fase ruim desse ano já tenha ficado. Agora é só a fase boa. Quem sabe o título da Sul-Americana, que é o que a gente quer. Uma boa classificação no Campeonato Brasileiro. Para pegar uma Libertadores. Chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Tem muita coisa para acontecer boa com o Botafogo aí. Bom, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Eu falei que ia lembrar você que esqueceu de curtir o canal, de se inscrever. Estou te lembrando. Agora não tem como deixar para depois. Tem que ser boa. Não custa nada, rapaz. Vai ajudar o zoeiro aqui a ficar levando conteúdo para você. Ficar por dentro zoando seus amigos. É Flamenguista aí. Tá? Então é isso. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!